Música A física, uma matéria escolar que muitas vezes causa frio na barriga dos alunos, foi motivo de inspiração para o João Felipe, que é jacareense e atual ganhador do Prêmio Internacional de Física de Ensino Médio, o High School Physics Awards. Uma experiência também meio estranha, porque eu nunca achei que ia chegar nesse ponto. Então, é um sentimento, é um orgulho, eu acho, um pouco. A disputa foi patrocinada pela Associação de Físicos Canadenses e Chineses, e é ligada à ESPNET Global, rede de escolas associadas da Unesco. Apenas quatro instituições de ensino de todo o mundo disputaram o prêmio, entre elas o Instituto Alfa Lumen de São José dos Campos, que trabalha com altas habilidades e em sua estreia no evento já levou o primeiro lugar. Porque assim, como a gente trabalha com altas habilidades, é muito interessante porque você tem uma criança que às vezes é muito bom de física. Então a gente vai buscando criar projetos para atender a todos os alunos. Então por isso a amplitude de projetos, por isso está criando sempre tanta coisa diferente. O artigo científico surgiu por meio do trabalho de conclusão de curso dos alunos do segundo ano do ensino médio. O envolvimento com a temática foi grande e resultou na inscrição no concurso. Até o primeiro capítulo eu ajudei. Quando passou daí eu já não estava sabendo, mas eu tinha que estudar coisas da faculdade, eu tive que pedir ajuda para colegas que foram fazer mestrado, doutorado nessa área, porque ele aprofundou bastante o assunto. Então coisas que iam muito além de ensino médio e foi além até de uma graduação de física nesse artigo. Eu acho que isso deve ter impressionado bastante eles. E não vai achando que o trabalho foi individual. Para chegar longe, o João Felipe contou com a dupla Maria Eduarda e Ana Carolina. Juntos eles formaram o trio vencedor Arqué, The Physics Team. Realmente fiquei surpresa e sinto orgulho da gente conseguir essa conquista. Eu acho que foi uma experiência bem legal e diferente participar desse concurso internacional de física, mandando o projeto em inglês e tudo. E eu também fiquei surpresa, como a Maria falou, é uma coisa muito legal e diferente. O mecanismo de geração de massa de partículas elementares. Esse é o título do trabalho que foi o motivo de toda essa comemoração. O artigo desenvolve uma pesquisa sobre uma partícula específica na física, chamada um bóson de Higgs. Então quando essa partícula interagiu com esse campo, liberou essa partícula especial, que é a partícula bóson de Higgs. Que é o projeto. Que é o projeto. Então ela é importante para saber a existência do campo. Porque com a existência do campo a gente sabe que as partículas ganham o máximo por causa daquilo. O projeto da Escola Alphalumen tem como um dos seus objetivos dar acesso ao aprendizado. E como contrapartida dessa premiação, os próprios alunos ganhadores irão inverter os papéis e ensinar física em instituições públicas da cidade e região. Nossa grande expectativa é trabalhar com jovens da região, da comunidade, de toda a nossa região, dando oportunidade para eles se transformarem nessas grandes lideranças que nós acreditamos que eles possam ser. Estampado no rosto o amor pelos estudos, João, muito além de aprendiz, deixa claro que é artista. Porque para ele, a física é uma arte. Física, para mim, é meio que uma arte. E a matemática é um código, é também uma língua. Então, você explica, tipo, a curiosidade humana sobre tudo, de forma, numa linguagem meio que universal. E a matemática é um código, 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 Obrigado.